Oi gente, tudo bem? Eu sou a Giovana Guido, sou nutricionista formada no Brasil. Hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos e estudo nutrição por aqui. Resolvi, no vídeo de hoje, falar de um tema muito comum pra muita gente. O pessoal sofre e às vezes não consegue uma solução. Então, vim trazer um pouco aqui do meu conhecimento e da minha experiência pra vocês. Que é como eliminar a retenção de líquidos. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 4 segredinhos pra que você possa ter mais sucesso na hora de dar aquela desinchada. O primeiro passo é, primeiro de tudo, se você sofre muito com uma retenção de líquidos mais agressiva, você precisa fazer um acompanhamento médico pra ver duas coisas. Primeiro, se você não tem nenhum problema de saúde ou doença que causam retenção, como por exemplo, hipotireoidismo, problemas nos rins, no fígado, no coração, problemas no sistema linfático, que é o sistema de circulação. Então, esses tipos de problemas de saúde acarretam em muita retenção hídrica, principalmente o hipotireoidismo, que é onde o metabolismo dá aquela desacelerada, né? Mas os outros problemas também. Então, tem que ter certeza que você não tem nada disso. E segundo, tem que saber, caso você tome algum remédio, tem que saber se esses remédios não estão causando essa retenção. Principalmente, por exemplo, anticoncepcionais. Então, tem que rever se você toma alguns remédios, se você tem alguma coisa que precisa tomar remédio, tem que rever se o efeito colateral desses produtos não estão causando a sua retenção. Então, visite um médico para que você possa avaliar esses problemas, fazer um check-up e ter certeza que você não tem nada mais grave, que é só uma disfunção mesmo, que a gente pode tratar com exercício, alimentação e suplementação, ok? Segundo passo, você tem que excluir total, ou pelo menos parcialmente, grande parte, tudo que tiver açúcar e farinha branca. Gente, esses dois venenos brancos, tem mais um veneno branco que eu falo no terceiro passo. Esses dois veneninhos brancos, eles são terríveis para deixar você enxada. Açúcar e farinha branca, eles acumulam muita água, eles puxam muita água para o seu corpo, porque eles fazem reserva de glicogênio. Então, na hora que, quanto mais glicogênio, que é reserva de carboidrato no músculo e no fígado, quanto mais glicogênio você tem no seu corpo, mais água você tem. E se for esse tipo de farinha branca e açúcar, que é tudo que for porcaria, tudo que for guloseima, pior ainda. Então, tente evitar tudo que for industrializado. Quanto mais natural, a sua alimentação melhora. O terceiro tópico é, aumente o consumo de líquidos e diminua o consumo de sal e sódio. Para alguns, isso é novidade, isso é estranho. Mas para outros, já estão careca de saber, né? Então, alguns só sabem que tem que aumentar líquidos. Para alguns parece estranho, né? Nossa, mas eu quero tirar a retenção de líquidos e preciso tomar mais líquidos? Precisa, né? É fundamental. Eu sempre fico com a minha aguinha aqui. Por quê? Quanto menos líquidos você toma, primeiro, o seu corpo entende que está faltando água. Então, ele começa a segurar. O corpo sempre tem esse instinto de querer preservar de algum risco. Poxa, ela não está tomando água o suficiente, então eu preciso guardar. Que eu tento, ele começa a segurar a água nos tecidos e tudo mais. Segundo, quanto menos água você toma, mais toxinas você acumula. Então, você começa a causar inflamações, a causar inchaço. Então, é terrível, né? Mas não basta só aumentar a água, você tem que diminuir sal e sódio. Então, pare de colocar sal de adição em tudo quanto é lugar. Tem gente que faz o prato de salada e taca sal, faz a comida e taca sal. Gente, pelo amor de Deus! Faz um desmame de sal, comece a usar outro tipo de tempero, sem sal, nada de industrializado. E comece a ler o rótulo de tudo que você compra, para diminuir o sódio, tá? Então, com mais água e menos sódio, você vai mudar a situação hídrica do seu corpo. Você vai começar a fazer muito mais xixi, por exemplo. É tira e queda. Nos primeiros três dias que você já faz essa mudança, você já começa a ir no banheiro toda hora. Isso é bom, porque você vai eliminando água. Só que aí tem que tomar muita água, para também não ficar desidratado. Porque o nosso corpo tem água funcional, que é a água que serve para nós de alguma forma. E a água não funcional, que é aquela que fica retida embaixo da pele. Que só serve de sobrevivência, assim como a gordura, tá? E o último passo, que não é muito novidade para ninguém, mas é uma coisa que as pessoas sabem e não praticam. É consumir mais vegetais, mais verduras e legumes. Por que você acha que as pessoas consomem tanto sucos detox? Na hora que fala de emagrecer, desinchar e tudo mais. Porque é rico em vegetal, né? Então, preciso que você consuma mais saladas, mais shakes ou suco detox, mais verduras refogadas, legumes cozidos. Pelo menos umas três vezes ao dia. Além desse benefício de ser um produto natural, como eu falei, quanto mais natural a alimentação, melhor. Segundo, eles têm muito antioxidante, que ajuda a tirar aquelas coisas ruins do organismo. E terceiro, eles ajudam na hidratação. Então, se você falar, ai, não tô conseguindo tomar muito mais água, complete a sua dieta com vegetais, né? Pra que você possa ter esse benefício. E grande parte dos vegetais, eles são diuréticos. Então, mais um ponto pra você focar nos vegetais. Por exemplo, abobrinha, pepino, aspargo. Eles ajudam muito na diurese. Então, mais uma coisa pra você tirar essa água do corpo. Certo? Espero que você tenha gostado das dicas. Que coloque tudo em prática. E escreva aqui pra mim nos comentários o que você está achando do resultado. Certo? Convido você a se inscrever lá no meu website. www.giovanaguido.com.br Pra que você possa receber por e-mail vários artigos, vídeos, dicas e tudo o que eu tenho feito pela rede social. Tá bom? Deixa o seu like aqui pra mim no vídeo se você gostou do conteúdo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.